Música Em Campo Novo, no Noroeste Gaúcho, será realizada a Expo Agro Cotricampo e a Emater vai estar presente nesse evento discutindo temas ligados à produção de alimentos. Do alto já é possível ver as 12 parcelas de forrageiras, o espaço da horta e as primeiras obras de paisagismo. No total, são 7 mil metros quadrados ocupados pela Emater no campo experimental da Cotricampo. O público poderá conferir o resultado desse trabalho durante a Expo Agro, de 22 a 24 de fevereiro, em Campo Novo. O secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul, Tarcísio Mineto, esteve no município de Herval, no sul do estado, para acompanhar os resultados da primeira etapa do programa de açudagem e irrigação. É importante porque disponibiliza, sim, esse reservatório de água e hoje é um problema sério e nós temos que ver que alternativas temos. E a questão da açudagem na pequena propriedade é uma alternativa para o acúmulo de água, inclusive para o uso, para o consumo dos animais e também para a irrigação, como a gente falou. E cada propriedade tem sua produção, vai se adequar àquilo que é, se é para hortifruti-grangeira, se é para melhoria da pastagem, outros cultivos. Então, aquilo que é previsto e que está organizado como produção em cada unidade de produção, cada propriedade, vai ser utilizada a água. O programa engloba sete municípios da região e é desenvolvido desde o ano passado, com convênio da Associação dos Municípios da Zona Sul, consórcio da SDR e acompanhamento técnico da EMATER. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo disponibiliza as máquinas, a Prefeitura disponibiliza o operador e também a questão do combustível, uma parte também do agricultor que também tem sua parcela de contribuição em relação ao óleo diesel e também as ações que tem que fazer, que são necessárias na propriedade. E a Prefeitura, então, disponibiliza esse profissional que opera a máquina e o agricultor contribui também com a máquina sobre o óleo diesel para que faça um fundo para, se tiver que fazer a manutenção das máquinas, fazer consertos, isso se alimenta esse fundo. Quem elabora o projeto técnico é os profissionais da EMATER, a EMATER faz a elaboração e o acompanhamento, todo o licenciamento, também para a abertura dos açudes, então é uma parceria. O secretário esteve presente em três propriedades que já estão com açudes prontos, entre elas a do produtor Nézio, que enfrenta problemas por causa dos longos períodos sem chuva no município. Esse açude aqui, isso aqui vai ser, para mim, vai ser muito bom, assim, a partir de agora, o momento que eu consiga irrigar, né, eu imagino que eu não vou ter mais problema, assim, de negócio do clima, assim, né, tem horas que está seco agora mesmo, faz muito tempo que não chove, então quem trabalha, assim, com a pasto, como eu trabalho, né, o sistema pasto fica ruim, né, quando não chove eu não tenho comida. Então a questão da água era um desafio para a sua produção? É um desafio, é fundamental, a água é fundamental. Eu acho que a partir de agora, se Deus quiser, no momento que eu consiga irrigar, né, conseguir fazer um projeto de irrigação, né, eu acho que aí as coisas vão funcionar. Nós estamos localizados no polígono da Seca, principalmente em nossa região, que é esta região aqui que abrange, vem de Pedro Osório mais para cá, que vai até Canjota, Bagé, para lá, então aqui chove menos. Então o que nós temos que fazer? Reserva de água. Então esse programa que a gente hoje tem é da maior importância, porque o pessoal tem que fazer reserva de água. E a gente está conseguindo incentivar o nosso produtor para ele plantar pastagem de qualidade, por exemplo, o Gix e outros, né, porque a macia leiteira a gente está fomentando aí, aí precisa de água. Acompanhado pelos deputados estaduais Elton Weber e Catarina Paladine, que representaram a Assembleia Legislativa e por diretores da SDR, o secretário aproveitou a viagem à zona sul do estado para visitar a Cooperativa de Pescadores de Santo Isabel, no município de Arroio Grande, e a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito, em Pelotas.